Vamos rodir, vamos rodir Alô, Estácio! Vamos rodir, são carros Vamos lá A hora é essa A hora é essa Alô, Estácio Alô, logo do seu carros Vamos lá A hora é essa Vamos rodir, no três No ar é esse de você, vamos lá Um, dois, três A hora é essa 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 Vou forçar São Jorge Cavaleiro Sou o teu filho, meu seguidor Meu cavaleiro, um dia Mato legal, sou brasileiro Estou sem medo em seu mão Carregado de a fé São Jorge, guerreiro na fé São Jorge, guerreiro na fé Meu cavaleiro, um dia Sou um grande Sou o teu filho, meu cavaleiro na fé Carregado de a fé São Jorge, guerreiro na fé É o teu amor Sorriu, sorriu, sorriu Uma escolha de tr dreams Onde quero, sendo um padrinho E pra eu falar Estou mexendo com a roça Na doco de fogão De Maravilhão A alcançal A alcançal Asisas Música 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 Música